Então, é uma dúvida que o pessoal tem, como fazer o retoque do toque de brilho. Não vai fazer só uma pessoa não, que você vai ver o tamanho da merda que vai ficar. Ele embola todinho, entendeu? Pegando sol. Aqui eu tô fazendo porque eu já me garanto. O cara aqui é fera também, só vai aplicando aí. Eu só vou só desempenando. Use essa aqui, ó. É uma desempenadeira de grafiato. Ela é bem fininha, bem lisa. Isso aqui é igual desempenar reboco, tá? Aqui, como é por cima já de um outro toque de brilho, a gente não intermeabiliza. Não tem necessidade de tá passando intermeabilizante. Terminou, faz o rodapé, viu? E tem que fazer também. Isso aqui é igual cortar o cabelo e não fazer o pé. Muito ok. Fez aqui, ó. Passou. Agora tirou o excesso, ó. Terminou. Ó, tira a fita. Porque se não ela secar aí, a massa endurece e não consegue tirar a fita. Falou, galera do canal. Seja bem-vindo pra mais um vídeo. É o seguinte, meu amigo. Tô com uma situação aqui um pouco complicada aí pra quem tá no ramo da pintura aí. Mas é simples. É um detalhe que eu quero mostrar aqui pra vocês o seguinte. Aqui a gente tá fazendo aqui um toque de brilho. E aquela parte lá em cima foi feito um acréscimo no reboco. Então, o que é que tem que ser feito aí? A gente tem que refazer todo o toque de brilho devido àquele problema lá em cima que foi feito o reboco. E ali não tem como você fazer a textura, que o toque de brilho é uma textura. Aí senão vai ficar emenda, né? Botar uma fita lá vai ficar emenda. Então, o que eu orientei ao cliente é fazer o toque de brilho como um todo. Pegando de lá até lá no final. Entendeu? Aí tem que fazer de cima embaixo todo o toque de brilho. E aí a cliente aproveitou e tá mudando a cor aí. Entendeu? Do toque de brilho. Colocando uma cor mais clara. Dá pra vocês verem aí no vídeo. Então, é uma dúvida que o pessoal tem. Como fazer o retoque do toque de brilho. Beleza? Pra aplicar é simples. Vou explicar aí pra vocês ao longo do vídeo. Mas antes de tudo, mais nada. Vamos botar pra valer que o sol tá botando pressão em nós aí. Então, vamos adiantar o serviço ao máximo. Porque fazer o toque de brilho com o sol batendo em cima é meio complicado. É verdade. Vou adiantar ao máximo. Quando chegar nessa parte aqui de baixo aqui, eu vou explicar pra vocês. Beleza? É o seguinte, pessoal. Essa fachada aqui nós fizemos de manhã que o sol tava contra, entendeu? Aproveitando, fizemos ela como um todo aqui, ó. Vocês estão vendo parte dela aí. E aqui é assim, ó. Tá a favor do sol. Então, é um aplicando o toque de brilho e o outro já desempenando. Porque senão, ele embola todinho, entendeu? Pegando o sol. Então, é um aplicando o toque de brilho e o outro desempenando. Então, quando é assim que o sol tá batendo, agora é o quê? São umas duas e meia da tarde. Então, tem que ser um pedaço pequeno assim pra fazer de duas pessoas, tá? Não vai fazer só uma pessoa não, que você vai ver o tamanho da merda que vai ficar. Não entra essa instrução não, meu jovem. O próximo anácio vai ser estilado. Vai dar emenda, vai ficar todo rajado, marcado, entendeu? Tem que ser de duas pessoas. Se o lanço for bastante alto, acima de dois metros e meio, o sol estiver batendo, também não aconselho não. Deixa pro dia seguinte, quando o sol não tiver sol. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E aí vocês fazem, velho. Aqui eu tô fazendo porque eu já me garanto. O cara aqui é sério também, só vai aplicando aí. Eu só vou só desempenando. Use esse aqui, ó. É uma desempenadeira de grafiato. Comprei o grafiato, ela é bem fininha, bem lisa. Só pra fazer esse tipo de serviço aqui. Isso aqui é igual desempenar reboco, tá? Aqui como é por cima já de um outro toque de brilho, a gente não impermeabiliza. Não tem necessidade de tá passando impermeabilizante. Só aonde foi feito, alguma massa de pedreiro, tá vendo? Como aqui botou a pedra que tinha uma massa, a gente passou um vedaprinho aqui na massa. Porque senão fica mancha, tá? Uma puxa mais que a outra e aí acaba ficando manchado. Esse aí é um dos detalhes do toque de brilho, é isso aí. Parede torta, você tem que ir adequando, ó. Ó, aqui mesmo é torta. Você passa aqui, ó. Depois volta aqui, ó. Puxa aqui pra baixo. Ó, tá vendo que já pegou? Hoje também, pessoal, não tá mais usando lavar o toque de brilho. Tá deixando assim, ó. Ele fica tipo meio acetinado, meio fosco. Beleza? É só aplicou e deixa o toque de brilho. Pessoal, é o seguinte. Terminou, faz o rodapé, viu? Aqui, ó. E tem que fazer também. Isso aqui é igual cortar o cabelo e não fazer o pé. Nunca fez. Então, tem que fazer. Fez aqui, ó. Deitou a espátula. Passou. Agora, tirou o excesso, ó. Tira o excesso. Aí, continua. Passou. Tirou o excesso, tá? Aqui também, ó. Tira a fita. Terminou. Ó, tira a fita. Beleza? Porque se não ela secar aí, a massa endurece e não consegue tirar a fita. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Pessoal, é o seguinte. Esse serviço aqui é um serviço bastante complexo. Ele não aceita remenda, entendeu? Esse aqui é um serviço de textura que você faz de cima em baixo, entendeu? Por isso que de manhã eu aproveitei e fiz lá em cima pra ganhar tempo que tava contra o sol. Botamos pra arrepiar. Não teve nem como gravar aí pra vocês. Mas aqui embaixo, como que é um lance pequeno, tá a favor do sol. Então, eu achei por bem melhor e gravar pra vocês aí. Então, isso aqui também sujou. Não tem como lavar, porque a sujeira impregna dentro da textura. Isso aqui é uma textura. Isso aqui é um toque de brilho e é conhecido como uma textura. Entendeu? O impregna e aí não tem como você lavar a sujeira. E aí, a única forma que tem de tá limpando é só vindo pintando toda a superfície. Por exemplo, daqui uns 3, 4 anos que a superfície tá suja. De poeira, sei lá, de alguma outra coisa. De pé, de bola. Então, só se realmente pintar. Caso não queira, refazer toda a textura, porque sai cara. Então, você pode tá vindo pintando toda a textura, beleza? Aí, mais uma dica foda aí pro canal. Top, top de linha. Deixa um like aí, se inscreva e curta e compartilha pra gente tá gravando vídeos assim. Estamos juntos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho